No tempo em que não havia luz elétrica e a leitura era feita a luz de velas, os livros ficavam engordurados ou sebentos, o que deu origem ao termo sebo para lojas de livros usados como estas, comuns no centro de São Paulo. Este é um dos sebos mais tradicionais da cidade. Tem quase 40 anos, um acervo de cerca de 200 mil títulos e atende também pela internet. Ele atrai cerca de 400 pessoas por dia. De acordo com o Instituto ProLivro, ligado às editoras, o Brasil tem hoje cerca de 95 milhões de leitores, o que equivale a pouco mais de metade da população brasileira. O número vem crescendo bastante de 2000 para cá, quando os leitores regulares eram apenas 30% dos brasileiros. O mercado editorial, como todos os setores da nossa sociedade de consumo, se alimenta de novidades e por isso é um potencial gerador de resíduos. Se é que a gente pode chamar um livro de resíduo. E é por isso que os sebos são tão importantes, têm um papel fundamental no que a gente poderia chamar de reciclagem cultural. Em época de crise econômica, a importância se torna ainda maior. Que o diga a bancária Kinoe, que veio com as filhas, a amiga delas e o sobrinho pesquisar títulos pedidos pela escola. Sempre que as meninas precisam de livro para didática, eu sempre passo aqui ou pela internet ou bem pessoalmente. E esse aqui, qual era a diferença? Você pesquisou antes numa livraria convencional, né? Sim, ele está em torno de 23 a 30 reais. E aqui? 4 reais. O que você acha do reaproveitamento de livros de uma forma geral? Deveria ser obrigatório. A escola devia ter um ambiente onde pudesse, olha, cada turma que sai, já deixar os livros para trocar no fim do ano com a outra turma que vai começar. Seria uma economia para a gente, para os pais e para a própria natureza, né? Porque nada, nada, você vai estar evitando cortar árvores, não é? Mas, por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda vai muito livro para o lixo, como conta o proprietário do sebo, Messias Coelho. Infelizmente, sim. Tem muitos livros que vão, aliás, passam vários carroceiros aqui na porta oferecendo livro para mim. A maioria deles são livros até raros, difíceis de ser encontrados, livros caros. E estão indo para o lixo, digamos assim, para ser destruído. Por que o senhor acha que isso acontece, hein? Isso acontece porque muitas pessoas, às vezes, o colecionador falece, então, a biú, os filhos, não sabem da validade, da raridade que aquilo é. Com a crise econômica, o presidente Lula falou que não é para deixar de comprar sua casinha, seu carrinho, ou seja, que bem for, para não deixar de girar a roda da economia. Como é que vocês veem essa declaração, Liza? Então, com um pouco de receio. É claro que a gente entende que o mecanismo da economia é justamente esse, né? Tendo demanda, a gente garante a produção e, assim, a gente garante o emprego que garante o consumo. Mas a gente acha que essa crise, na verdade, deve ser entendida até como uma oportunidade para a mudança de padrões de produção e consumo. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão nesse momento, quer dizer, por um lado, o consumidor não pode cair numa situação de endividamento. Então, ele tem que ter cautela, não no sentido de evitar consumir até, mas refletir sobre os seus hábitos e buscar alternativas, né? Quando você vai, por exemplo, nesse sebo, comprar um livro, você não está deixando de consumir, né? Você está dando preferência a um outro tipo de consumo. E aí E aí E aí E aí E aí